Marcelo e Manguaça Tenho seis pulseiras VIP, o esquema tá armado Saiu dando carteirada, meu pai é deputado Olha que mulher linda, quero que ela me namore Por ela eu daria pé Tem seis cabeças de gado Nelore Bate forte com o pé, bate forte com a mão Olha o que eu encontrei, uma cartela no chão Vou beber todas as bebidas que você tiver no bar Hoje eu vou me embriagar Eu bebi logo dois chocos pra poder ficar contente Banheiro tava lotado, fui no dos deficientes Hoje eu vou laçar mulher, esse é o meu palpite Desce uma tequila, um rum e um sex on the beat Tô feliz e vou bancar, tudo pras mulher beber Desce morango com champanhe energético e saque Vou te roçar minha fivela, você vai ficar tantã Se o garçom desce agora, 15 cosmopolitan Para de servir no copo, eu quero beber no gargal Eu tô me sentindo com a potência Demais de meu cavalo Bate forte com o pé, bate forte com a mão Olha o que eu encontrei, uma cartela no chão Essa noite vai ser boa, essa farra não se esvada E se divertindo até o talo da minha bota Bate forte com o pé, bate forte com a mão Olha o que eu encontrei, uma cartela no chão Desce uma dose grande de cachaça com mel É este todo o meu chapéu É este todo o meu chapéu Tô chapado, tô doidão, as barangas tão bonita Vou levá-las pro barranco, igual a páscoa, as cabrita Tá mais na hora da saída Olha que decepção A cartela era de outro dia Eu paguei quase um milhão Além de pagar a conta, vomitei, tô muito mal Dei PT, fui carregado, dei a porta do hospital Cheguei na enfermaria pra poder tomar glicose Misturei pingue e limão E tomei a última dose No hospital tomei a última dose A ração do meu cavalo vale mais que seu salário Gasto tudo na balada Eu sou o universo otário Eu sou o universo otário Marcelo e Manguassa Al sobre o meu cavalo vale mais que seu salário Eu sou o universo otário É um homem очень SERIO MENTRO O universo otário Eu sou o universo de você Eu sou o universo roxo Obrigado.